Música Aqui aos nossos microfones, Pato, coordenador técnico da seleção de Amargosa Pato, a seleção que vem hoje com novidades, né? Conta com a presença de Sorri, de Pique, de Léo, que não jogaram na partida passada E o que eu vi aqui em campo foi a surpreendente escalação de Neto, né? Uma das surpresas aqui nessa tarde Fala um pouco dessa nova seleção que vai enfrentar a seleção de Amargosa que hoje, Pato Uma novidade, Neto está de volta ao futebol, ele fez a ficha E infelizmente ele estava trabalhando fora, mas devido a circunstância que a seleção está acontecendo Umas vitórias e posição também, posição de cabeça de área, que é uma posição muito carente em nossa seleção Neto veio dar essa força a gente E com certeza a volta de Sorri, que é um grande jogador É, em meu modo de ver, um dos melhores zagueiros aqui da região A volta também do grande goleiro, Léo Nós estamos aí na luta e com certeza, hoje nós vamos sair daqui com três pontos Eu estou vendo que a seleção está motivada, coisa que não se viu nas partidas anteriores Eu creio que a seleção vem com tudo, vai para cima da seleção de Laje E o time está motivado justamente, Pato? Com certeza, a motivação, o grupo votou, o jogador como o Léo, um jogador que vibra muito Jogador como o Neto, que vibra muito, um jogador como o Pique, que vibra muito Estava faltando isso, o jogo de Valença, Amargosa e Valença mesmo Infelizmente tomamos 4x0, faltou a comunicação com o outro, faltou um jogador cobrar do outro E hoje a motivação sai o dedo do vestuário A seleção está motivada hoje, vamos para cima com tudo de Laje Se vir por acaso uma derrota, que não é nos nossos planos, mas nós vamos lutar Se perder, vamos perder até o fim, mas com certeza vamos sair com três pontos É um prazer enorme estar voltando aqui para jogar na cidade de Amargosa E assim, é um jogo bom, a gente espera que ambas as partes façam seu dever dentro de campo Futebol para agradar a torcida e que saia a vencedora, a equipe que se apresentar bem nas quatro linhas Eu vi que quando você entrou em campo a torcida gritou o seu nome Você está se sentindo em casa jogando aqui em Amargosa? Verdade, né? Sempre que eu joguei aqui em Amargosa eu fui bem acolhido O pessoal daqui muito hospitaleiro E não foi diferente, lá quando eles chegaram também lá a gente procurou tratar eles da maneira Que viessem a deixar eles com tranquilidade para jogar E aqui não foi diferente, a gente tem um carinho da torcida por ter jogado aqui Tanto no São José como no Remo, no Adaque E assim, ficou uma lembrança boa, né? De boas amizades que a gente construiu aqui na cidade de Amargosa Beleza, já foi Fala um pouco bem da questão do padrão, tem dificuldade muito? Não, é o seguinte, nós não vamos exigir E sabe? Entendeu? Tem um padrão, eu sou árbitro do bom senso Eu acho que tem que prevalecer no futebol É o bom senso, mas já iremos numa situação A equipe visitante tem o leite todo verde Eles vão jogar o leite todo verde para diferenciar Porque a equipe visitante, eles eram um padrão vermelho Mais metade da camisa era de um modelo A outra metade era de outro Ou seja, dois padrões em uma equipe só Aí fica difícil a questão da arbitragem, entendeu? E haja vista que eles já sabiam dessa situação Porque o padrão de lá já é verde, justamente com o de Amargosa É verde, justamente Aí na hora da inscrição o pessoal tinha que trazer não só um padrão Porque acho que a equipe tem que ter três, quatro padrões para evitar ele É a questão de bobagem antes do jogo O negócio é a bola rolar Eu acho que a bola rola A seleção de laje deveria se envergonhar Porque eles gastam, tem uma folha salarial, se não me engano, de seis mil reais por partida E não reservaram o dinheiro para comprar um padrão para vir jogar aqui na nossa cidade Sabendo que nossa cidade joga de verde e branco E as cores de nossa bandeira Eles vieram de verde e branco também Já vieram na intenção ou de tumultuar Ou não tem esse dinheiro todo que eles dizem que tem aí Que não compraram nenhum padrão para vir jogar aqui contra a nossa seleção Estou jogando de colete Isso aí vai criar problema para os próprios jogadores Mas isso aí é uma desorganização uma coisa dessa A federação deveria olhar mais, ficar mais atenta aos árbitros que indicam Porque esse tipo de coisa não deveria ser permitido Quando a gente vai para o campo visitante A gente vai preparado já com dois ou três padrões Para esse tipo de eventualidade não acontecer A gente tem a volta aí Neto que estava machucado Voltou a jogar pela seleção Sorri, que foi suspenso na última partida O goleiro Léo também voltou, que foi suspenso E o atacante Pique também O restante do plantel é o mesmo que a gente já vinha disputando em todas as partidas E aí Com os dois gols A gente vai falar aí um pouco Esse primeiro tempo O que aconteceu O time de Laje veio para cima mesmo E até agora 2x0 Laje Fala um pouco para a gente Com certeza A gente está calmo no jogo Esperando ver como o time de Amargosa entrar em campo Então a gente viu que ele não estava partindo muito para cima Então a gente resolveu partir para cima Com certeza a gente conseguiu fazer dois gols aí Para dar tranquilidade à nossa equipe Vamos ouvir o atacante Viola aqui Vai entrar em campo aqui O time está tomando 2x0 Jola, o que o professor pediu para esse segundo tempo com a sua entrada? Mais uma orientação pelas pontas E tentar diminuir com nada E não virar esse jogo aí Que a gente não está vendo futebol nenhum na equipe de Laje Nós vamos sair com essa vitória Nossa, foi uma partida inesperada Apesar que o time daqui de Amargosa partiu para cima da gente E ele ainda tinha a chance de classificar Mas o time da gente teve muita cautela Teve muita calma Conseguimos fazer dois gols Agora no segundo tempo a gente comemos um pouquinho de pressão Mas a gente saiu com um resultado que foi muito importante para a gente E agora a gente vai correr atrás do outro jogo contra a Valença Para chegar lá em Santo Antônio já classificado Eu achei que o time se comportou bem dentro de campo Superou a expectativa Que a gente achou que eles não iam conseguir nem suportar os 90 minutos Porque devido a falta de treino o pessoal está sem preparo Mas eles conseguiram correr Infelizmente não conseguiam marcar os gols Que mereciam ter marcado E nós acabamos perdendo o jogo Faltou o que para essa seleção desbanjar nesse campeonato? Acredito que falta mais incentivo Se você tiver incentivo Você treina o pessoal Recebe proposta de fora E não foram Ficaram aqui Faltou também Da parte Da direitoria Mais organização Porque Infelizmente teve dia que não teve treino Por falta de Jogadores e dirigentes também Então fica um dois só para correr atrás de tudo Fica muito difícil Mas é perdendo o que a gente aprende Seleção classificada, professor? Não, ainda não Nós temos ainda que Vencer de valença Aí sim Nós vamos ficar bem folgado Na tabela E procurar a classificação Ou já ir enfrentar o último jogo Santo Antônio Classificado Ou procurar lá Ou jogar pelo empate Ou podendo até perder Dependendo de alguns resultados Mas com esse resultado hoje Digamos que é estar com o pé na segunda fase, né? Com certeza Porque nós agora somos o segundo colocado A equipe de valença Se terminar como está lá A equipe de valença está ganhando de 1 a 0 Isso nos tranquiliza mais um pouco É, o jogo hoje para mim foi muito importante Porque fiquei três partidas de fora Pude ter a oportunidade de jogar Agora não foi relacionado nas outras partidas E poder, como você falou Fazer o gol dentro de casa, né? A gente deu um vacilo Tomando dois gols O tempo ficou curto Não deu para virar o jogo A seleção agora está fora Mas o time mostrou o brilho Mostrou a personalidade O que é que faltou nessa seleção de 2011 Para você, Bela? Para mim faltou entrosamento Treinamento Porque a seleção não treina Então se não treina para chegar Fica difícil Só arrumar um time para jogar Para cada jogo É complicado Fim de jogo aqui no estádio municipal Clóvis Salles A seleção de Amargosa Perde mais uma dentro de casa Já deu adeus à competição E joga no próximo domingo Contra a seleção de Santo Antônio Jesus Só para cumprir tabela Final de jogo aqui Amargosa 1 Laje 2 Rede criativa A força da comunicação na internet E a convicção E a mats A força da guarda E a credibilidade É pinc kiss